Eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui, a vocês que nos escutam pela rede social, que peçam ao seu vizinho, ao seu parente que mora em outra cidade, ao seu conhecido, à sua namorada, que possam dar esses votos para que a gente chegue na Assembleia para defender a cada um de vocês, lutar por vocês e estar aqui para essa hora que vocês precisarem. Porque muitas vezes a gente vota o deputado e o deputado vai embora e volta quatro anos depois para pedir um voto. Então isso não é interessante, isso não funciona, isso não vale a pena. Isso é o que conhece, o Joaquim me conhece, a Cássia me conhece. Sabe o que eu tive aqui? Não só na eleição da deputada, eu tive aqui em alguns momentos, momentos sim, a Cássia, aqui que eu tive, porque quando morreu vem a sua família, mas também estive aqui na eleição de uma prefeita, para defender Israel, porque é meu amigo. E quando a gente entra na política, a gente tem que ser alinhado em todas as horas, mas só quando a gente é candidato, tem que pensar nas eleições dos amigos, e tem que ser a presença do dia a dia, para ajudar a população. Então é essa a minha mensagem, a mensagem de dizer que vamos ficar juntos, que vamos trabalhar. Então fiquem com Deus, um beijo na apagação de vocês e até a próxima oportunidade, que vamos na vitória. É o que eu tive aqui? Olha só, gente! Oriel vai fazer, vai, oriel... E eu... E eu... ...ê todo mundo junto que eu tô falando de novo. Todo mundo se unir aqui pra usar o de aqui. Olha aí, pega a câmera aqui. Sim, sim, é oriel... Oriel, tô de sim, 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 é oriel... OJ, se unir aqui todo mundo, por favor. Oriel, tô de sim, 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 sim. OJ, acorda a portação aí. Vem! 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 Olha como descega aqui os seus eleitores. Pessoal, tamo junto. Oriel Nunes Filhos, 12555. Vamos seguir junto com o Mato Grosso. Vamos ver o que está bonito! Todo bom é o que está bonito! O nosso ator de 1555! Nosso presidente é que ele tem que ser! É o golpe do final! E o nosso ator de 1555! Bonito! Que bonito! Vem! 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 Obrigado.